E a Polícia Civil apresentou hoje quatro suspeitos de terem participado do assassinato de um policial militar de Maringá. Débora Ágata dos Santos, de 24 anos, foi presa poucas horas depois do crime. Segundo as investigações, foi ela quem atraiu o soldado para emboscada. Michael Douglas Siqueira, de 20 anos, Ezequias de Melo Siqueira, de 18 anos, foram presos durante a madrugada de hoje. Michael estava escondido na casa da sogra, que também foi presa. Com ela, os policiais encontraram aproximadamente 50 pedras de craque. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Débora foi flagrada por câmeras de segurança na garupa da moto do policial. Com a prisão da responsável pela emboscada, os investigadores conseguiram chegar aos outros envolvidos. A motivação do crime teria sido vingança, uma vez que Julietes estaria atrapalhando a venda de drogas dos criminosos no bairro.